Eu já tô na 50, já pesou e os caras subiram, hein? Deixa eu filmar agora, subir essa serra aqui, gente, é um gringo aqui, pior que gringo, hein, Fábio, rapaz, de Deus, mas não tem a 50, acabou a 50 já, ainda não, nossa, ô louco, Fábio, caramba, é uma parede isso aqui, não deu, pesou muito, caramba, perigoso cair aí, ó, aí, ó, a brincadeira aqui, gente, ó, a subir do tunicão, ó, muito dura, cara, inclinadíssima, Passa a vez eu vim com o volantinho aqui pra subir, vambora, vamos só empurrar, caramba, velho, pelo jeito subiram mesmo aqui, ó, ó os rastros, duro, nossa, tá duro empurrar a discreto, faltou um pouquinho, Fábio, O Fábio levantou, rapaz, olha lá, gente, olha isso aí, ó a subida, que gringo o quê, Fábio? O Fábio comprou o terreno ali, Fábio, você já pode acampar aqui no soltão de graça, você já tem um terreno, e eu acho que agora sobe, viu, ué, reto, não, os caras subiram, hein, os caras ficam meio perdidos aqui, então, caramba, você machucou? e aí e aí e aí E aí Tchau, tchau.